Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e me avisa mais um vídeo, estamos de volta aqui com Peace Death E continuamos aqui, muito obrigado aliás pela avaliação do primeiro vídeo Se você tá gostando dessa série, deixe seu gostei, bem, mas dá demais, continuamos aqui Vamos para o próximo dia? Tá, eu já aprendi que isso aqui só dura no dia, né? O nível é 30 segundos mais longo, o elevador quebrou, ele será reparado imediatamente, mas é apenas dessa vez Eu vou comprar isso, não sei Tá, só um dia que eu errei um, hein? Dia 6 Ah, parece, 30 clientes, schools, ok, vamos lá, tô em aprendiz sênior já, hein? Continuamos Comendo que cada dia vai ficando cada vez mais complicado, né? Se você não viu o primeiro episódio, dá uma olhada aí no canal, que esse jogo é muito da hora Reaper, hoje é um dos dias mais sangrentos, vixe, ferró É, há tanto sangue, então você deve olhar em todo lugar, até mesmo nos pés Tá, aparecendo a fotinha ali explicando Pôs de sangue deixadas pelos pecadores são um sinal claro de suas más intenções Então, o inferno é o lugar deles Maravilha, vamos começar Além disso, prepare-se para uma inesperada catástrofe, vixe, Reaper Há um limite... Inesperada catástrofe, Reaper Há um limite de tempo, você vai descobrir Vixe, ferrou, velho Tá Céu Chifre Demônio Inferno Você... Ah, tem que olhar a poça de sangue também, né? Você tem sangue Cê tá limpo Inferno Você tem arma Demônio Demônio Cê tá limpo Cê tá limpo Cê... Inferno Cê tá limpo Que isso? Lunático, sequestradores de ônibus e caindo de precipício Que que é isso? Cê tá limpo Inferno Arma Cê tá limpo Cê tá limpo Cê tá limpo Cê não tá limpo Cê tá limpo Cê tá limpo Cê não tá limpo Cê não tá limpo Ok, passei Tem sangue Então, tchau Galei uma conquista ali Não sei se vocês estão vendo Cara, mano, esse jogo é muito... Olha o meu óculos rosa, velho Que estiloso Mano, esse jogo é muito tenso, velho Vixe, vai aparecer esses clientes ali agora Eventualmente Ok Mano Esse jogo é muito difícil, velho Se alguém quiser se juntar a maioria, ele me chama Gostei dessa frase Se alguém quiser se juntar a maioria, ele me chama Tá, ninguém tem nenhuma coisa... Eu não tenho nada com ele ainda, né? Tá, vamos pro próximo dia Culpado Os clientes são mais aprisionados em celas frágeis Hã? Evitar por 19 Os clientes são aprisionados em celas frágeis Cada cliente tem um recurso... Então eu vou comprar isso Eu não sei o que que é Evitado Tá Último dia da semana, hein? Seu primeiro fim de semana, Reaper Embora você trabalhe nos fins de semana Hoje nós temos uma surpresa para você Um dia temático Hum... Use o seu conhecimento acumulado Cercado pelos habitantes do antigo Egito E faça o seu trabalho corretamente Tá, vai ser todo mundo Vai em Freight Reaper Tem sangue Tem chifre Tá limpo, aparentemente Ele tava limpo, eu errei Tá limpo Tem sangue Tá limpo Nossa, eu tô me bugando, velho Tá limpo Ah, ele tinha arma, velho Que que é isso? Tá limpo, eu acho Tá limpo Tem sangue Tá limpo Tem sangue Nossa, velho, ele tá muito bugado Tá limpo Tá limpo Tá limpo Limpo Tem arma Tá limpo Tem chifre Tem arma Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tem arma Tem arma Tem arma Tem sangue Tá limpo Tem sangue Tá limpo Tá limpo Ok Mano, isso buga muito Não sei por qual motivo Acho que eles usam muito chapéu E sei lá Tá Detetive Detetive Aí sim Vixe Vai aparecer eles tudo Eventualmente Velho Esse é o que mais buga Velho Esse Quando eles tem esses chapéus gigantes Aí Ok E várias conquistas Ok A morte tem alguma coisa Eu vou falar Mais uma vez Praga e guerra Criam Uma maneira simples Mas eficaz Para se divertir E E temos que lidar com esses problemas Reaper Vixe Praga conseguiu espalhar um vírus Com ação sustentada A um medicamento Que é muito difícil de criar E com a ajuda de guerra As pessoas começaram a matar uns aos outros Por essa medicação Eles tem plano de longo prazo Porque esse vírus é mortal Sem É mortal Sem É mortal sem a cura Caraca Não sei ler aparentemente Mas não impede que as pessoas Aumentar a sua população Mas não impede Que as pessoas Aumentar a sua população Esse Aumentar Me bugou Em nome da racionalização Reaper Precisamos destruir O maldito planeta inteiro Para eliminar Um grande problema No futuro Caraca Você está dentro? Então vai Não sei Estamos rolando Reaper O que significa que eu tenho um acordo? Putz Eu não sei se eu fiz Tá Enfim O nível é 15 segundos mais longo Se você cometer um erro Durante o desastre Ele será perdoado Eu vou comprar isso Ok Primeiro dia da segunda semana Vamos lá Sua primeira semana acabou E Como prêmio Nós abrimos o purgatório Vixe Isso é um prêmio Na verdade Estava fechado Para reparos Por isso é apenas Uma coincidência O nosso purgatório É para os pecadores Que perceberam Seus erros em vida De agora em diante Se o sangue Sobre os pés De seu cliente Podem ser lavados Com o pecado Envie o cliente Para o purgatório Simbora Eu quase esqueci Talvez você tenha notado Que as vezes Você tem mais schools É a sua intuição Se você Enfiar um cliente Sem Manipulações Você consegue Uma school adicional Tipo Se ele tiver um capacete E eu mandar ele Para o inferno Direto Porque ele tinha chifres Atrás do capacete Eu ganho mais school Eu acho que é isso Tá Eu tenho que clicar Ele não se arrepende Então tchau Você não tem Nossa Eu buguei No momento Você tem chifre Então você tem que ir Para o inferno Inferno Não se arrepende Ah Mas é um demônio De qualquer jeito Tá Você está limpo Se arrepende Purgatório Purgatório Tem chifre Tem chifre Tá limpa Tchau Você não se arrepende Se arrepende Purgatório 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 Nossa velho É muito difícil Tchau 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 Purgatório Você está limpo Purgatório Você é um demônio Vai para o inferno Para o inferno Você não se arrepende Ai eu mandei ela Para o purgatório Sem querer Purgatório 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 Nossa vai todo mundo Para o purgatório Olha isso Tá Você não Você está limpo Caraca Está ficando Difícil os dias Caramba Continuemos Sem desastre No nível Isso é bom Cada cliente Tem um recurso A menos E aí Acho que tem um recurso A menos É muito OP Ok Nossa Você está fazendo de tudo Para ajudar as criaturas Na sua vida Após a morte As pessoas acreditam Que o sangue Pode ser lavado Apenas Pelo Pode ser Lavar As pessoas acreditam Que o sangue Pode ser lavado Apenas Pelo sangue Mas vamos Dar lhes chance Tá Acho que entendi Se o sangue Pode ser removido Do cliente Enviamos para o purgatório Tá Eu já estava fazendo isso Purgatório Se é um demônio Não se arrepende Vai para o inferno Não se arrepende Você está limpo Você está limpo Que isso? Olá, Birbir É o seu chefe Hã? Você é esperto E treinado Para ajudar No voto pelo telefone É só essa possibilidade Não Não para um debate Você vai quebrar tudo Para você estar As pessoas vão Me ligar eventualmente Olá Sou o estagiário Foi medido Que posso Recorrer a você Tá Aqui está a descrição Manteve Manteve a arma Tá Se ele manteve a arma Não é para o purgatório Puts Aí você quer me ferrar Né velho Tá Você Se arrependeu Você é um demônio Então tchau Tchau Você tem chifre Você se arrependeu Você está limpo Você não se arrependeu Então já vai para lá De novo A questão é de Descrição Calma É Pedir o copo Apagando o peitinho Que descrição é essa vela Não Para o inferno Não Está limpa Como assim Velho Você está dando detalhes Desnecessários Quanta coisa Esse cara tem Tá Mas ele se arrependeu Se arrependeu Não se arrependeu Então tchau Armaduras É cruzadas Armaduras É cruzadas De merda Meu Deus Se arrependeu Não se arrependeu Tem chifre Se arrependeu Meu Deus Quase que eu perdi Purgatório Inferno Purgatório Purgatório Não se arrependeu Inferno Ele está limpo Aparentemente Ai meu Deus Eu errei dois seguidos Velho Meu Deus Mano É muito complicado Velho Do nada Mudou totalmente A temática Não se arrependeu Demônio Não se arrependeu Purgatório Está limpo Nossa Hoje foi muito difícil Velho Caraca Velho Foi muito difícil Tá Ganhou um A Já fui meu ouvido De novo De novo Meu Deus Passou muito bom Ou equalizador Nossa Velho Esses caras de armadura Muga muito Os caras tem muita coisa Velho Tipo capacete Sangue no peito Armas Sangue no pé Muita coisa Vixe A morte Alguma coisa Nossa Nossa Eu tenho muitos pontos Com a morte Faz sentido Aliás Porque Eu trabalho Com ela Praticamente Reaper As religiões Mais As 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 regiões Mais pobres Onde as pessoas Estão morrendo De fome Tá Existe as regiões Mais pobres Onde as pessoas Estão morrendo De fome E ao mesmo tempo Os ricos Onde as pessoas Morrem de comer demais Infelizmente Não podemos julgá-los Mas as taxas De mortalidade São a nossa Preocupação Vixe A Fats Brothers Fábrica de Salchis Salsichas Produz Salsichas Contendo mais gorduras Do que é permitido Pelos padrões De produção Nós podemos Entre Substitua Nós podemos Entrar e substituir Um lote De rótulos De produtos Para tornar Informações Verdadeiras Disponível Talvez as pessoas Pare de comprá-las Comprá-lo E fome Não perderá Sua gordura O que acha? Tá Eu vou perder Sem E eu vou Tá Eu vou ganhar Coisa Com a fome Putz Velho Tô com muito Ponto com ele Eu vou ganhar Um pouco Com a fome E eu também Não tenho Muitas caveiras Para gastar Eita Peste Que é alguma Coisa Também Há 200 anos Eu inventei Uma substância Para envenenar Baratas Mas acabou Por ser Bem diferente Do que eu esperava Em vez de Matá-los Esse reagente Faz crescer Baratas Vixe E essas gigantes Estão agora Destruindo a cidade E fazendo o trabalho Do guerra Preciso lidar Com isso O mais rápido Possível Trabalhe No próximo Dia Para mim E salve Minha reputação Tá bom Né O que você está esperando Vai em frente Recompensa Após o trabalho Mas enfim Por esse vídeo Eu vou ficar por aqui Espero que você tenha gostado Muito obrigado Todo mundo Pela avaliação No primeiro vídeo Quando vocês Estão vendo No segundo vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva Caso você ainda Não esteja inscrito Na tela Tá aparecendo O botão Para se inscrever E dois outros vídeos Dá uma conferida Nos vídeos do canal Eu tô tentando Manter todo dia Dois vídeos por dia Um meio de e-mail E outro três horas Então confere os vídeos Aí Lembrando que eu tô fazendo Live todo dia Quase todo dia Na Twitch De segunda a sábado Basicamente A live começa Às oito da noite Oito, oito e meia Da noite Então É o primeiro link Aí na descrição Clica no link Cria uma Se você não tem conta Na Twitch Cria uma conta E segue o canal lá E é isso Muito obrigado A quem que assistiu Valeu Falou Até o próximo vídeo